Muita piranha descendo e subindo Muita piranha descendo e subindo Muita piranha subindo e subindo Descendo e descendo Tu vai sentando, 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 o corpo penetrando Tu vai sentando, 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 o corpo penetrando Tu vai sentando, 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 o corpo penetrando Que 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 tá acontecendo? Tu vai sentando, 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 o corpo penetrando Tu vai sentando, 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 o corpo penetrando Tu vai sentando, 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 o corpo penetrando Que 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 tá acontecendo? Muita piranha descendo e subindo Muita piranha descendo e subindo Muita piranha descendo e subindo Muita piranha descendo e subindo